Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela do blog Taino Leitor e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou falar sobre música junto com os livros, a música é uma das minhas maiores paixões eu sou daquele tipo de pessoa que vive de música e quando eu descobro uma música nova, eu quero sair espalhando pra todo mundo quero que todo mundo conheça essa música e goste dela tanto quanto eu e por isso que eu decidi criar essa coluna da minha playlist musical eu vou indicar em todos os meses o que eu andei descobrindo no mês anterior o que eu andei escutando e também, claro, indicar pra que vocês conheçam essas músicas e se viciem tanto quanto eu além de, claro, fazer esses vídeos de indicações mensais se vocês quiserem, vocês podem indicar um artista aqui embaixo que também eu seleciono aí as minhas 5 ou 10 músicas preferidas e trago um vídeo falando um pouco mais pra vocês sobre o artista sobre essas músicas que eu mais gosto pra gerar essa integração e a gente conversar sobre essa maravilha que é a música nesse primeiro vídeo eu tenho 5 músicas pra indicar pra vocês então vamos começar ainda as que foram lançadas no mês de julho, a que mais bombou, que todo mundo deve ter ouvido foi Cool For The Summer da divíssima Demi Lovato que é minha cantora favorita ever e essa música aí, ela tá trazendo uma batida diferente a gente vê também pelo clipe aí que a Demi tá diferente é um clipe bem mais adulto, bem mais maduro do que ela costumava fazer mas é um som também muito bom, aquela batida e vicia e se você consegue notar parece que todas essas artistas aí da Disney chega um ponto, parece que elas querem se livrar daquela imagem daquele jeito menininha que foi o que consagrou elas é começado a deixar mais de lado e um outro exemplo disso é a nova música também da Selena Gomez que foi a Good For You que foi lançada no finzinho de junho também ela fez um clipe meio diferente e apesar de o clipe focar só nela, ficou um clipe muito bem feito tanto que a Selena lançou esse clipe já tá gravando mais um hoje eu andei vendo aí na internet já saíram algumas fotos e parece que ela tá realmente dando duro já que o novo álbum dela, que é o Revival vai sair em 9 de outubro gente, eu tô muito ansiosa pra ouvir esse novo álbum dela porque faz tempo já que ela não lançava nada aí nesse meio musical e a voz dela em Good For You, gente, tá muito boa dá pra anotar algumas mudanças aí eu espero que esse álbum seja realmente bombástico outra música que foi liberada aí do finzinho de julho mas que ainda não tem clipe oficial foi liberada só o áudio mas eu também tô louca pra ver esse clipe é Drag Me Down, One Direction esse novo som deles tá muito viciante e eu acredito que como quarteto eles vão continuar fazendo muito sucesso e eu também fico me perguntando aí se o Zê em algum momento não vai se arrepender de ter deixado a banda porque olha, só que isso já era de se esperar porque gente, toda boyband um momento acaba, alguém começa desistindo aí de tudo mas esperamos que One Direction cruzemos os dedos ainda perdurem por muitos anos já que estamos falando de One Direction e Zem vamos para a nova música da Little Mix porque pra quem não sabe a Perry do Little Mix ela é noiva do Zem e gente, ela tem uma voz incrível principalmente nas músicas do primeiro CD tanto que no segundo CD agora é About That Boy acho que a música, gente, ela solta uma nota e que, nossa é realmente de ficar a boca aberta pra quem não conhece do Black Magic então, é o novo single do novo álbum delas que elas já divulgaram a capa do Get Weird e ai, eu também tô muito ansiosa pra ouvir esse novo álbum tem tudo pra conquistar cada vez mais e mais fãs se vocês ainda não viram, coram pra ver o clipe tem todo um toque aí de magia e tudo mais e também ficou super legal e a minha última indicação aqui vai ser Olly Murs que também é britânico gente, eu acho que eu tenho uma quedinha por vozes britânicas, hein? enfim, a minha indicação dele dessa vez que também foi lançado no finalzinho de maio mas eu fui descobrir só agora em julho que é o Beautiful To Me é uma música muito linda o clipe também é muito fofinho e ele traz essa questão de você ser bonito como você é quando você encontrar a pessoa, digamos assim realmente certa pra você você não vai precisar mudar por ela ela vai gostar até dos seus defeitos e o clipe aí é nesse tom de você conhecer alguém desde, digamos assim, a adolescência você está apaixonado por aquela pessoa desde aquela época apesar de que cada um toma o seu rumo durante a vida mostra que no final se você realmente acredita naquilo que você sente vale a pena largar tudo pra viver o que importa, então, no fim é o sentimento que a gente tem pela outra pessoa então, como eu já disse, também é uma música, um clipe muito amorzinho então, por favor, ouçam então é isso, pessoal espero que vocês tenham super gostado dessa nova categoria aqui no canal se vocês gostaram, deixem de comentar aqui embaixo pra mim saber se vocês quiserem, vocês podem me indicar músicas porque eu adoro receber indicações se vocês já ouviram uma dessas músicas que eu citei também podem comentar aqui embaixo o que vocês acham dessas músicas se vocês não conhecem essas músicas que eu citei por favor, vão lá, ouçam e depois voltem aqui de novo pra me dizer se vocês gostaram então é isso, pessoal não esqueçam de dar aquele joinha e de se inscrever aqui embaixo caso vocês sejam, assim como eu apaixonados por essa combinação livro mais música um grande beijo e até o próximo vídeo tchau